Música 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 Alô, 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 tatumbo manichire, sedibe na fanya nrola leobani, amulola fami yati mtumushe ya mtamane Fami yati unumana wazidakane, sedibe ni amuono ajiviwa, murabani hamana bakari ya remehoti, aregwashe honashe hulila ujama Alô, 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 tatumbo manichire, sedibe na fanya nrola leobani, amulola fami yati mtumushe ya mtamane Sawe, yamba! Reregendeke direksyon, sende ni nabrapano Yapa mamama 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 hey Tuma! Minha insahai rafu rafu Minha insahai rafu rafu Se dependi na nambati Pamiati na nambati Pamiati na nambati He avia mamange Oh avia mamange Noelia na nolane Meniswa na hariri Sahari ya salimu Na wajema za hepia Israel na zakia Mariati na dahila Naira na dorini Oseani na halisi Leana rafu rafu Maliati pamanzi Rukia pamanzi Hamishamsi dini pamanzi He avia mamange Kwa via mamange Muriana swatanti Muriana naziramsuri Ardami bakari Akidati bakari Afia mamange Mwasingama di city Afia mamange Sawaduju rafu rafu Afia mamange Mandimati na dalia Afia mamange Karina tinafida Afia mamange Masmae rafu rafu Afia mamange Raiati rafu rafu Afia mamange Afia mamange Afia mamange Afia mamange Afia mamange Chote van Yep Tuba 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 Hey 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 He he Vamos lá, vamos lá. Música Abushiru, sami utu mwenye Darwishu useni Mwajuma useni Tumenda useni Toibati useni Sarata useni Fakima useni Raskina useni Saharia useni Hamada useni Useni milifateni kaiwa Wana maulita milifateni kaiwa Wani wangwana walifateni Kawaiwa lewo Ewo vane Jema Jema da famiyati Nabe saiti Wana wawo Wani navelu Wana wawhe Masiyata Wana retzunzu Masayati Wana wawhe Antisati Nisi anti Rangu barakane Fame useni Kikiloni Ewo vane Dua waseni Saumana Sayati Milifateni Kaiwa Mabamu Bili Shamsi Dini Milifateni Kaiwa Mbam Les Wani wangwana walifateni Kawaiwa Choteva! Maraca Barçona, você é bonita Maria Apti! Zami Moura Galacta! Passou, você é bonita Naira! Nalilenke! 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 Que a minha franquina? Choba! Choba! Rupa, 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 rupa! Pertanso! Pastorazzo ou Awey! Dr. Munan! Acozina Acozina Aparalebe ALAHE A Cucina, a Cucina, a Cucina, a Cucina A Cucina, a Cucina, a Cucina A Cucina, a Cucina, a Cucina, a Cucina Changement de situation Ambien, s'ambien, s'ambien, s'ambien Ei! 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 Ei, ei! Grazie Jimmy Vavo! Naresina tu! Lata Yamana! Wamaole! Nanyano Tara Nanyano Tara Nanyano Tara Nanyano Tara Sian poisoning Nanyano Tara S panzaam! Vou himamanque Vou himamanque Nanyano Tara Salta com o rei, é um homem que não tenha espelho Salta com o rei, é um homem que não tenha espelho